Música Na verdade eu entrei no esporte em função de problema de saúde que eu tive logo depois que nasci E quase vinha a óbito, né? Perdi dois quilos, nenê, né? E aí os médicos falaram, meus pais tomaram muito cuidado e quando tivesse uma idade propícia a iniciar atividade esportiva O que fizesse, né? Então eu comecei com quatro anos no São Paulo Futebol Clube, judô e natação E aí eu me interessei para competir, eu falei que eu queria competir E aí meu pai falou, olha, então se você vai competir, então você vai fazer direito Então dê o melhor de você e se prepare para isso E foi assim que aí eu comecei a competir, as primeiras competições E sempre, claro, degrau a degrau, né? Primeiro, me lembro a primeira competição importante que eu tive, assim, um êxodo Foi o campeonato da Budokan Aí depois disputei o Paulista, depois jogos estudantis brasileiros e assim foi Aí foi quando eu tive contato com os atletas da seleção em 1900 Quer dizer, comecei a treinar com eles no Pinheiros Puxa vida, eu quero um dia chegar onde eles estão, indo para os Jogos Olímpicos Eu tinha 15 anos nessa época E aí eu falei, bom, tem que mudar então a forma de treinar Aí eu comecei a treinar todos os dias, né? De segunda a sábado, judô E parte física também, comecei a investir mais nisso E aí realmente eu comecei a evoluir, treinando com eles também E eu cresci junto com eles, né? Aí eu comecei a sonhar, né? Aí a primeira oportunidade que eu tive foi o campeonato mundial universitário Primeira competição internacional minha E eu venci o meu ídolo, né? Aí depois eu tive outras oportunidades Fiz a minha primeira competição no campeonato pan-americano em 82 Acabei vencendo o campeonato pan-americano Tinha 18 anos Fui para a Copa de Gorocano E aí nós vimos os nossos ídolos todos lá, né? Então a partir daquele momento, todos os anos eu ia uma ou duas vezes ao Japão Ficava lá internado 30 dias, 70 dias, 60 dias Eu acho que isso fez uma diferença muito grande na minha carreira como atleta, né? E aí em 86 foi a primeira vez que nós levamos uma equipe oficial para o circuito europeu Essa experiência que nós tivemos em poder estar disputando essas competições europeias Que elevou muito o nível do judô brasileiro Porque começou a ter um intercâmbio maior que as gerações anteriores não tinham Os Jogos Olímpicos de Seu É um momento especial, né? Foi a primeira Olimpíada que eu disputei Fiquei fora da outra Olimpíada Tive que administrar os anseios de uma primeira Olimpíada Não se perder na Vila Olímpica A Vila Olímpica é uma Disneylandia, né? Se a pessoa não se concentra, ele se desfoca Tem que tomar um cuidado muito grande Então eu estava muito confiante E tinha sido medalha de bronze no Mundial anterior Então era a cabeça de chave também Então eu estava muito confiante Mas a gente sabe que no esporte ninguém ganha na véspera, ganha no dia E tem que focar em vários aspectos Que influencia ainda mais num combate que é de dois, né? E tem contato E quando chegou na semifinal contra o Tcheco A hora que eu cumprimentei e dei o Kiyai, né? Do judô que a gente dá Eu vi que ele deu pra dentro E estava pálido Eu falei, ele não está preparado pra chegar na semifinal Pra entrar pra final Olimpíada E eu tenho que tirar proveito disso agora, emocionalmente Porque a hora que ele acordar é uma fera ferida, né? E é perigoso E aí quando eu entrei pra final A mesma coisa Chegou a imprensa, tudo Eu entrei pra final Aí, Aurélio, parabéns Medalha de prata, tal Aí eu chamei o Geraldo Bernardes Falei, Geraldo, põe todo mundo pra fora Que aqui pra mim só vale o ouro O prata não vale pra mim Pra mim só vale o ouro Combate final A decisão da medalha de ouro do judô Este tempo Pode ser definitivo para Aurélio Miguel Aurélio Miguel Extremamente agressivo Leva o ouro olímpico Medalha de ouro para o Brasil A festa da torcida brasileira Aurélio Miguel Levou o ouro Quando teve a certeza da vitória Aquele momento é um momento fantástico Você sai assim um caminhão das costas Passa um filme na cabeça De todos os problemas Todas as dificuldades Tudo, né? E parece que você está andando nas nuvens É uma realização muito grande É algo assim É difícil de escrever Para as pessoas Quem passa nisso Que sabe o que é Mas é uma sensação muito gostosa E mais gostoso ainda É a hora que você sobe ao pódio Aí toca o hino nacional A bandeira nossa Tremulando mais alto que os demais Isso fica na cabeça Para sempre E até hoje Quando eu toco o hino nacional Eu fico emocionado Porque realmente é um momento Que vem essa lembrança Dos Jogos Olímpicos de Seu Barcelona, sim Foi uma experiência ruim Para o judô Para nós, né? Do judô brasileiro Porque ficou de 89 a 92 A seleção que ia disputar O campeonato mundial da Iugoslávia Ficaram fora das competições E estava preparado Mas na minha segunda luta Contra o tcheco Eu senti o ombro Eu senti o ombro Eu achava que era muscular Era o manguito rotador Que tinha rompido Eu não tinha força E acabei perdendo Levei também um hipom Não tinha condição Então eu não conseguiria Eu ia chegar na semifinal E não dava para seguir adiante Então essa foi a experiência que eu tive Mas a experiência positiva Foi que o Rogério Foi campeão olímpico Para nós A medalha é nossa A conquista foi nossa De todos nós Do Brasil Do judô brasileiro E nós ficamos muito felizes Em relação a essa conquista Do Rogério Sampaio Para nós foi assim Uma coisa grandiosa Para o judô brasileiro Segunda medalha de ouro olímpica Em duas olimpíadas Fantástico E Atlanta Eu era o primeiro a pesar Nós estávamos a 100 quilômetros De Atlanta E aí Cinco horas da manhã Estava eu lá na balança Oficial Esperando abrir Já estava com as minhas bolsas Estou com os kimonos Já para ir para o ginásio Quer dizer Dormi muito pouco Dormi mal E aí fui Abriu Quando abriu Fui lá Pesei 95 cravatos Levei um monte de banana E fui para o ginásio Fui embora para o ginásio E entrei na semifinal Contra o polonês O Nastula E eu já tinha lutado com ele E havia vencido ele por Ipom Eu estava confiante Aí quando faltava 20 segundos Ou 25 segundos Eu vejo o árbitro Se não me engano Argentino Ou um europeu Pedindo a punição Para mim Que não era Eu estava Indo para cima Tudo Falei Vamos me armar Eu tenho que jogar Esse cara Vou jogar de pão Vou tentar Uma técnica Que eu tinha feito Para o adversário mais alto E aí eu fiz a técnica Mas eu não passei O quadril E tomei o contra golpe Se tivessem dado Yoko Eu venceria a luta Tomei Vasari Perdi a luta E aí foi assim Ficha vida Tinha tudo para ter ido Para a final E tentar o bicampeonato olímpico E aí quando eu saí O Geraldo Veio o Aurélio Retrospectivo Aqui o scout Todos que perderam A semifinal olímpica Perderam a bronze O bronze para mim É ouro Medalha olímpica É medalha olímpica A gente sabe a dificuldade Para ser ouro Prato ou bronze Ou nada É piscar de olhos E aí eu Me foquei Peguei o atleta Da Holanda Que tinha vencido O japonês Nakamura Na final de repescagem E aí consegui Encaixar um Taitoshi E pom E aí veio a segunda Medalha olímpica Para mim É como se fosse O ouro Porque toda conquista Olímpica Ela é difícil Não é fácil As pessoas Muitas vezes Os leigos Não sabem O que é a vida De um atleta Primeiro para chegar Numa olimpíada Depois para trazer A medalha olímpica Então assim Foi muito bacana Conseguei a segunda Medalha olímpica Com 32 para 33 anos de idade Eu sou muito realizado Em relação a tudo Que fiz dentro do judô E agora E agora a gente Tenta ajudar Com as próximas gerações Para que a gente Consiga Vários Isaquias Vários Grael Vários Sampaios Várias Sara Menezes Rafaela Maira Nós precisamos Estar incentivando Cada vez mais Que o Brasil Tenha esse pensamento De ouro Os atletas Acreditarem neles E que a história Olímpica brasileira Fique cada vez mais Cheia de conquistas Esse é o sonho nosso Como esportista E atleta brasileira E atleta brasileira